Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Confira as promoções de toalhas de banho que encontramos no site da Americanas. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Vou deixar nos cards e na descrição um vídeo onde falamos sobre oito toalhas de banho para te ajudar a fazer a melhor escolha. Legendas Pedro Negri Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Até o próximo vídeo. Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri